Bem-vindos ao canal da Acora Projects, eu sou a Letícia Ferreira da Hello Scrapbook em Portugal e hoje trago-vos uma inspiração super gira para um álbum de verão com materiais da Acora Projects nomeadamente as antelinas, ecopeles, cola, papéis, o shaker gelado super giro e este álbum é para vos dar uma ideia de como podem aproveitar as tiras de antelina e ecopelo que vos sobram de outros projetos Vamos começar a forrar as capas com várias tirinhas de ecopelo e antelina e para eu assegurar que fica tudo muito direitinho eu vou começar por marcar o meu cartão Então, a primeira tirinha eu vou começar aqui com este ecopelo em camel e vou marcar uma polegada e um quarto A segunda vou marcar com duas polegadas A terceira vou marcar com uma polegada e três quartos A quarta vou marcar a uma polegada e um quarto E esta que sobra vai ficar com a ecopelo rosa mas o lado que é mate Vai ficar assim em rosa clarinho, portanto vou virar ao contrário e vai ficar com uma tonalidade mais Vamos inir todos estes pontos porque eles vão servir de guia para quando estivermos a colar as nossas tiras A primeira tira tem uma polegada e um quarto e eu vou ter que a deixar com mais meia polegada para poder virar para dentro Portanto, esta vai ficar com uma polegada e um quarto e uma polegada e três quartos Então, marcamos aqui na nossa ecopelo uma polegada e três quartos E cortamos E esta seria aqui a primeira A segunda, a terceira e a quarta só precisam de cortar com a medida dos meios Portanto, não têm que deixar mais Portanto, não têm que deixar mais Então, esta tem um espaço de duas polegadas Temos que a cortar com duas polegadas Esta não dá Esta seria aqui Esta é curta Se calhar Se calhar vamos ter que Se calhar Na parte de trás Na parte de trás vamos Se calhar Vamos ter que trocar aqui um pouquinho as cores Porque estes já são os últimos pedacinhos da ecopelo que eu tenho E então não me deixa Portanto, não tenho o suficiente para fazer as mesmas medidas daqui Mas pronto, esta seria para a parte de cima Esta seria para a parte de cima Porque tenho o suficiente para depois dar a volta Portanto, esta ficaria para aqui E aqui vou ter que ajustar se calhar a medida Da minha ecopelo Então, aqui Isto deixa de existir E vamos passar a tela com É quase, quase, quase Uma polegada e três quartos Quase, quase Então, vamos marcá-la aqui Basicamente, só vamos aumentar um pouquinho A largura desta Ok? E ela já ficaria aqui quase A cobrir-me esta parte A próxima cor Cortamos mais larguinha Que seria aqui com a antelina Põe-me a antelina mais larga um pouquinho Pronto Esta é daqui Esta é daqui Esta é daqui Esta vem para aqui Estão a ver? E agora a antelina E agora a antelina Nós vamos aproveitar aqui um pouquinho Que tinha sobrado Ok Aqui Cortamos também já esta Só para colocarmos esta na medida Certinha que precisamos A ecopel camel Tem uma polegada e um quarto Portanto, marcamos aqui uma polegada e um quarto Quem não ceder com as polegadas pode fazer estas marcações numa cisalha, por exemplo As cisalhas têm sempre as medidas em quartos e é mais fácil para quem tem alguma dificuldade Pronto Esta seria então para aqui E agora vamos repassar a medida que precisamos da antelina Vamos pô-la com um pouquinho mais que duas polegadas Porque eu quero que a antelina, como é um tecido mais fininho que a ecopel Eu quero que ela passe um pouquinho para baixo desta e desta Para ficar bem fixa É só para assegurar que fica mais segura Então, vamos ver aqui Quanto precisamos Ora Comprimento É o que eu vou cortar primeiro Era um pouquinho mais que dois Eu vou pular aqui com dois e um quarto Dois e um quarto Vou marcar ligeiramente Só para ter aqui uma guia de corte Porque eu sou péssima a cortar a antelina Fica sempre tudo torto Pronto E agora tendo aqui a minha guia Já tenho a minha tira Já tenho a minha tira Pronto Então no fundo vai ficar algo assim Vai ficar algo assim Esta é daqui E está O que é que eu vou fazer agora? Vou colar todas estas pecinhas no cartão Vou deixar secar bem E depois de estar bem seco Vou passar máquina de costura A toda a volta de cada uma destas tiras E vou começar aqui pela antelina Aqui pelo meinho Para depois esta Vire por cima E segurar-me aqui um pouquinho desta Então vamos lá Tchau 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 As capas ficaram assim Aqui nos entremeios Eu fiz uma costurinha em zig-zag Para ficar diferente E para ajudar a unir as duas peças E as nossas capinhas estão prontas Agora vamos passar para a parte da estrutura de páginas Eu vou pegar numa cartolina Que mede uns 32 por 31 Sensivelmente Mas eu vou-vos passar as medidas Que vamos cortar isto Vou usar mesmo esta Que não encontro a minha Bom Eu vou situar a cartolina aqui nos 10 e 1 oitavo Vou cortar E vou vir em cara 4 e 1 quarto 4 e 1 quarto Depois eu vou virar a página E vou cortar Com 7 7 oitavos 7 7 oitavos Esta pecinha que sobrou Vamos guardar E temos aqui E temos aqui A nossa base das páginas Vamos repetir isto Com 6 cartolinas Portanto vamos fazer exatamente igual Com 6 cartolinas Os papéis Eu já cortei previamente E aquilo que eu fiz foi Pegar na página de papel decorado Estão a ver que está aqui A banda Fica Embaixo E aquilo que eu fiz foi Colocar na cisalha E cortei E cortei Todas Com a medida De 7 3 quartos E vai-me sobrar Estes Estes pedacinhos Que depois vamos guardar Para Para outras coisas Bom Eu aqui já tenho As minhas As minhas 6 páginas Portanto as minhas 6 estruturas de página As 6 cartolinas Branquinhas E também já distribui Os papéis Da forma que eu quero Que eles fiquem Este eu escolhi Para as minhas capas Vão ser as que vão ficar Aqui quando Quando abrirmos o álbum Mas antes disso Eu vou Reforçar aqui Um bocadinho Porque a capa Tem muita costura E se eu puser Diretamente o papel Tenho o receio Que se vá notar Todas estas Camadas de ecopel E tudo mais Então o que é que eu vou fazer Vou pegar numa cartolina Bastante Bastante grossa Com uma gramagem Bastante alta E vou primeiro Vou primeiro Cobrir a capa interior Vou fazer a primeira guarda Com a cartolina branca E depois é que vou colocar O papel decorado Portanto As capas Têm 6 Ficaram com um pouquinho Mais que 6 E eu vou cortá-las Com um pouquinho Menos de 6 polegadas Uma E esta não me vai dar Tenho que ir buscar outra Ok É este tamanho Que eu preciso E vamos cortar Com um bocadinho Menos de 8 polegadas Porque as nossas Capas O cartão Tinha 8 polegadas Agora como acrescentamos As ecopeles Ficou um bocadinho De nada Mais Mais largo Pronto A ideia É cobrir primeiro Aqui com Com esta cartolina Mais grossinha E depois este Vai aqui Por cima Vamos precisar Para a espinha De 3 peças De cartolina Uma delas Mede 2 polegadas E meia E vamos Vincar A meia polegada De um lado E meia polegada Do outro Ou seja Deste lado Marcamos A meia polegada E aqui Marcamos As duas Plegadas Na peça Intermédia Que mede Duas Plegadas Vamos Vincar A meia Plegada E A uma E A uma Polegada E meia Ou seja Meia polegada De cada lado E na peça Mais pequena Que tem Uma polegada E meia Vamos marcar A meia polegada De cada lado Que dá A meia polegada E marcar A uma polegada E vamos Ficar assim Com Três peças Vamos cortar Ligeiramente Em ângulo Sem Ali Estão a ver Onde Faz a dobrinha Portanto Marcamos em ângulo Até chegar A dobrinha Vamos Colar Uma pecinha Por cima Da outra A pequenina A média E a grande E a grande Vamos Vamos preparar A lombada Para a lombada Vamos precisar De duas peças De cartão Esta Que estão a ver Agora na imagem É a peça De cartão Maior Que mede 2 polegadas Por 8 E esta peça Estou a forrá-la Com um pedaço De ecopel Na mesma cor Que utilizamos Para as capas Esta peça De cartão Nós não a vamos Forrar na totalidade Vamos deixar As abas laterais Para depois unirmos As capas A lombada Reparem aqui Que Eu estou A forrar Já a parte De cima E estou a cortar Este excesso De ecopel Para não me dar Muito volume Depois na lombada Mas com a ajuda Da vincadora Aquele pedacinho De ecopel Que ficou Eu colo Bem na lateral Do cartão Vou fazer isto Tanto em cima Como em baixo E estas abas Mais largas São as que vão Ficar Para unir As capas Música 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 Agora vamos forrar a segunda parte da lombada. Eu vou forrar com antelina, a mesma antelina que utilizei na capa e na contracapa do álbum. E este cartão mede 1,5 polegada por 7,5 polegadas. E este cartão nós vamos forrá-lo pelos 4 lados, portanto vai ficar forrado completamente. E este cartão nós vamos forrá-lo pelos 4 lados. Para isto eu vou utilizar cola block simplesmente porque é muito mais rápida para secar e acaba por ser um bocadinho mais prático. Vou utilizar um bocadinho desta fita de tulle super gira e vou fazer um laçarote aqui na segunda parte da lombada, antes de o colar à lombada que está forrada com ecopel. Simplesmente tiramos um bom pedaço de tulle e fazemos assim, passamos por cima e por baixo, fazemos um laçarote e isto está feito. Fica super giro, dá-lhe um charme extra, dá-lhe um toque mais decorativo e eu acho que fica super giro. Depois é só colar e está feito. Vamos agora utilizar uma sobra da cartolina, a mesma que utilizamos para fazer a espinha do álbum. E esta peça de cartolina tem que ser o suficiente para cobrir a lombada e sobrar umas abas para cada lado que cobram também aquela junção entre a lombada e as capas. Eu estou a utilizar cola-bloque simplesmente por ser mais rápido, uma vez que temos ecopel aqui também, este papel vai colar por cima da ecopel e então pronto, utilizei cola-bloque por ser simplesmente mais rápido. Vinquem bem as dobrinhas da junção entre a lombada e as capas, que é muito importante dar forma ao papel nestas saliências. E de seguida também já podem colar a espinha, assim isto fica a secar enquanto vocês depois tratam, por exemplo, do shaker. Vamos dando um bocadinho de forma a estas abas da espinha com a ajuda da vincadora e depois de estar assim minimamente seco, já podemos reservar o álbum e deixá-lo a terminar de secar. Vamos passar então para o shaker. Agora o nosso shaker, eu escolhi este das pintinhas para o fundo. Então eu vou começar por tirar o molde. Vou só confirmar a posição das peças. Com a caneta ou com o lápis vamos tracejar o molde do gelado e depois quando formos cortar, vamos cortar um bocadinho por dentro do risco que nós fizemos. Assim ele vai ficar certinho, porque quando nós passamos o molde à volta, ele fica sempre um pouquinho maior do que a peça é na realidade. Então nós cortamos um bocadinho por dentro do lápis, portanto antes do lápis, para a peça ficar ao tamanho da peça principal que nós retiramos o molde. Colamos então a base do nosso papel decorado por trás. É importante deixarem bem coladinho. Ele só assim já fica super giro. Pronto. E repassamos alguma rebarba de papel que tenha ficado mal cortada. Estou a colocar estas bolinhas de esferovite. Que me deram muitas dores de cabeça quando fui colar o acetato por causa da estática. Deram-me o que fazer estas bolinhas, mas o resultado final ficou mesmo super giro. Lembrem-me que tinha ali umas destas pepitas que eu quero acrescentar. Assim. Quero este geladinho muito bonito. E vou pôr também aqui umas estrelinhas brancas. Agora tiramos o acetato de proteção e vamos colar a plaquinha de acrílico. Aqui tenho que pôr uma camada muito fininha de cola. Vamos só confirmar aqui a posição. E vamos pôr cola. E temos o nosso shaker prontinho. É super giro. Super giro. E vai ficar super giro aqui também na capa do nosso rolo. Então, aquilo que nós vamos fazer é começar por colar aqui a nossa página principal. E depois, portanto colamos aqui este pliegue. Vamos colá-lo aqui na estrutura de páginas. E depois a nossa página decorada vai colada por cima. Nos próximos dois minutos e meio deixo-te com a montagem da estrutura das páginas e também com a forma como eu distribuí os papéis. Está em câmera rápida para não deixar o vídeo muito longo. Mas tens a possibilidade nas definições do vídeo, quando estiveres a ver este vídeo, de pôr em velocidade mais baixa. E desta forma consegues acompanhar mais facilmente onde é que foi cada papel, em que lado é que eu colei a parte da espinha à estrutura da página, etc. Eu tenho que pôr em câmera rápida porque realmente, senão o vídeo fica muito longo e não há necessidade, quando tu podes definir a velocidade que queres ver, ou até mesmo ir pondo em pausa. Mas o mais prático mesmo é alterar as definições do vídeo para uma velocidade mais baixa para conseguires acompanhar. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E lembram-se destas sobras que nos tinham ficado. Pronto, vamos unir estas duas peças. E agora vamos aplicar aqui um bocadinho de fita dupla face. Passamos aqui... Assim um bocadinho desta fita lássia. Porque esta vai amarrar e segurar para não abrir. Aqui por cima vamos um bocadinho desta fita. E agora só vamos pôr cola nesta parte, ok? Nesta nã. E agora se quiserem podem arredondar estas esquinas. Eu podia ter arredondado estas duas também, mas esqueci-me. Vamos agora decorar a nossa madeirinha de chipboard. Para começar eu vou cortar aqui a letra N porque quero escrever verão em português. Para colocar depois por cima do gelado. Eu escolhi três cores. Estas tintas são da Martha Stewart. Mas vocês podem utilizar qualquer tipo de tinta. Da acrílica, de chalk paint, para tecido, o que for. Porque tudo vai agarrar aqui nas madeirinhas. Eu começo por aplicar o amarelo. E estava a tentar perceber qual era a conjugação a seguir que eu ia gostar. E optei pelo cor de rosa. Com o pincel eu vou fazendo uma espécie de um degradê. Para ficar com estas várias camadas de tinta. Que eu adoro e uso imenso. E acho que fica super giro. E então eu divido mais ou menos visualmente a altura das duas palavrinhas. E divido isto mais ou menos em três partes. E vou dando umas pancadinhas com a tinta sem esfregar, sem nada. Porque o chipboard é um material um pouquinho mais frágil à umidade. Então eu não esfrego. Eu simplesmente dou umas pancadinhas de levezinho. Para aplicar a tinta. Esta tinta seca super rápida. No entanto eu utilizei um secador. Para ser mais rápido. Porque eu quero-lhe aplicar também depois umas pintinhas com uma caneta jelly roll em branquinho. E também vou utilizar a caneta cópica em preto. Para fazer uns pontinhos na parte amarela lá de cima. Embaixo do verde. Eu apliquei um bocadinho mais de rosa e amarelo aleatoriamente. Porque eu acho que lhe dá um degrado e é super giro. E também não estava a gostar muito de ver tudo verde para baixo. E achei que assim ficava melhor distribuído a conjugação das cores. Aqui eu já estou a utilizar a caneta cópica em preto. Muito levezinho para fazer pintas muito pequenininhas. E vamos passar já a colar a nossa palavrinha no gelado. Vejam que o resultado final fica super giro. Mais à frente eu vou-vos mostrar no vídeo como é que eu decorei o interior. Eu não gravei o processo. Mas vou-vos mostrar como é que ficou o resultado final. Para vos dar algumas ideias. Inspiração. E acabei por juntar também este pingente. Porque eu acho que deu-lhe um toque super fresco ao álbum. E acabou por combinar também com as cores que eu utilizei nas madeirinhas. E acho que no final tudo conjuga na perfeição. Aqui deixo-vos então o vídeo sobre a forma como eu o decorei por dentro. Para vocês se inspirarem. E fazerem também depois algumas ideias ao vosso gosto. Como vocês queiram. Não têm que pôr die cuts nem nada. Só com os papéis já fica super giro. Mas claro que com os die cuts dá-lhe assim um charmezinho extra. Que vocês já sabem. Os die cuts para mim são indispensáveis num projeto. Embora de uma forma mais simples. Porque eu depois gosto de acabar de decorar com as fotografias. Porque são as fotografias que têm que ser destacadas no álbum. Mas eu gosto sempre de utilizar uma ou outra decoração. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijinho e até breve. Um beijinho e até breve.